e precisamos manter viva a memória do sertão e essas casinhas de pau a pique de taipa é a cara do nosso sertão e eu valorizo porque é uma casinha fria aconchegante e bastante acolhedora e nós estamos aqui no sertão de patriarca mais precisamente na localidade de lagoa queimada aqui na residência nessa casinha valiosa da dona gerarda dona gerarda que valoriza as coisas do sertão e prima por tudo que diz respeito à zona rural a casinha dela tem essa cisterna esse puleirinho aqui olha nesse pezinho de pereira olha tá fulorado será que isso é sinais para o inverno de dois mil e vinte e três vamos entrar dar uma chegadinha aqui na casa da dona gerarda pastor dona gerarda muito bom dia dona gerarda ó coisa boa senhora fazendo chapéu não é o que é que desperta interesse na senhora tá fazendo chapéu em dona gerarda a vida do do pau do sertão né a senhora faz isso há muito tempo é um artesanato muito valioso no sertão porque de alguma forma dá algum rendimento não é né e hoje essas capas tão mais tão mais valorosa né dá um valorzinho melhorou muito em relação ao passado né é mais bom de preço né a sua família aqui é grande aqui nessa sua casinha aqui só mora eu e uma filha mas eu tenho quatro filhos já tá nas suas casas e é aqui na beira do asfalto como quem vem aqui de patriarca né é tranquila que a vida aqui não é dona gerarda coisa boa é tranquilo né é tranquilo né além de fazer chapéu o que a senhora faz mais para ganhar a vida é aposentada aposentada também né até idade suficiente para se aposentar já está aposentada né já já me aceitar com dois anos é bom foi uma das maiores conquistas do homem do campo foi aposentadoria oral que antigamente era isso há 30 40 anos era um uma dificuldade enorme porque ninguém tinha esse direito e hoje com essa conquista o o agricultor as agricultoras rurais tem uma vida mais cômoda né mas mais tranquila eu passei muita dificuldade para criar meus filhos mas graças a deus criei né hum tudinho mora aqui na região tem algum que mora em sobral moram dois em região de sobral um no furquilho ai sei mora ali no na lagoa do junco ai tá bom pois é isso sertão tá muito quente não tá tudo seco não é dona olha aí é mas já já chove é um bom inverno né quando quando começa a chover tudo isso aqui se transforma que fica tudo verdinho né senhora gosta mais do inverno ou do verão de todos dois né mentiroso que é o inverno que traz fartura mentiroso quem disser que o verão também não é valioso no sertão no inverno a gente comprova mais doenças né mosquita tudo se bem que a gente tem legume mais pastagem né feijão pois é bom né mas o inverno apesar de trazer muitas problemas né doença mas traz coisas boas também que é a fartura né com certeza é o verão é muito bom porque não tinha graça sertão se não tivesse inverno e verão essas duas estações para nós não tinha graça né tem que ter o verão e o inverno né pois tá bom quero agradecer aqui a senhora pela acolhida ter dado sinal verde para a gente fazer esse vídeo aqui para mostrar para o nosso sertão porque a nossa praia exatamente isso é fazer esses vídeos no nosso sertão muito bom e a localidade de lagoa queimada muitas casinhas por aqui muita gente valiosa morando por aqui e a gente fica muito feliz em estar numa residência dessas porque a gente sente muito calor humano muita acolhida e a gente fica realmente muito feliz com a acolhida que a gente recebe você também que está olhando o nosso trabalho visualizando faça a gentileza de compartilhar curtir ou até mesmo ser integrante do nosso canal no youtube sertão conchagas lopes um abraço bom dia e que Deus nos abençoe a nós todos